Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de estatística para todos Esta é a terceira semana da trilha de Python, aula 7 E aqui a gente vai então dar um fechamento, um encerramento nessa trilha pessoal Porque eu vou fazer um complemento aí ao que a gente viu na aula passada para dados agrupados A gente vai falar de gráficos para esses dados agrupados, tá? E aí eu vou fazer uma observação importante Que é o seguinte, quando você tiver dados agrupados Toma cuidado porque sempre é melhor você ter acesso aos dados brutos Porque a maioria dos comandos gráficos, eles já fazem automaticamente para você o agrupamento Você consegue especificar como que tem que ser o agrupamento e tudo Então se você só tiver o dado agrupado, aí tem algumas complicações Quer dizer, você vai ter que fazer a maioria das coisas meio que na mão, assim, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês então o que a gente pretende fazer É o seguinte, eu já estou com o meu Google Colab aberto, né? Para fazer o desenvolvimento Lembrando aí que na aula passada a gente fez uma série de desenvolvimentos Se você não viu vai aparecer um card aqui em algum lugar, legal E esse código inclusive vem de aulas passadas aí, tá? Então na descrição do vídeo também tem esse código Você pode copiar e colar Isso aqui tem basicamente o seguinte A gente pegou duas listas Que estão sendo utilizadas para construir um data frame E é uma tabela, né? E essa tabela aqui é para o dado agrupado Quer dizer, eu não tenho acesso ao dado bruto Que gerou esses agrupamentos aqui, tá? Que gerou isso aqui Ok, e aí o que você pode fazer para poder pelo menos Gerar um histograma, né? Para quando você tem só o dado agrupado Então a solução que eu proponho para vocês aqui É mais ou menos o seguinte, pessoal O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o uso de Como é que é o nome? De uma biblioteca que a gente já viu lá Em outras aulas Dessa trilha de Python Que é o seguinte, ó Então aqui eu vou precisar Do import Eu coloquei aqui, né? Mas enfim Deixa eu rodar isso aqui, ó Vou precisar fazer o import Matplotlib.pyplot.splt Para fazer gráficos Eu vou precisar aqui Plt.bar É... O coluna 1 Coluna 2 E o edif Aí vamos fazer aqui esse primeiro gráfico Vocês vão ver o que vai acontecer, ó Aí se eu já der a solução direta Vocês não vão entender Mas agora aqui vai ficar mais interessante Pera aí Pronto Então vamos lá, ó Eu vou mandar rodar E aí você fala Pô, mas isso não é um histograma, né? Não, de fato não é um histograma E para dado agrupado As barrinhas tem que estar juntas Para indicar que o dado foi agrupado Então qual é a solução que você pode fazer? Veja que aqui, pessoal Pelo menos a frequência Para essa faixa de valores é 4 Tá vendo? As frequências estão compatíveis Com o que se espera Só que está em gráfico de barra Então o que você faz? Você vai no edif E vai botar 1.1 Porque quando você põe 1.1 Vai dar mais de 100% Tá? E aí Isso aqui vai te dar o que? Olha só o que vai acontecer Vai te dar A barra Junta, colada E isso é o histograma Tá? Esse histograma Casa Com a questão dos dados agrupados Tá? Então só para mostrar o problema Veja que esse comando que eu vou fazer agora De boxplot Está errado, tá, pessoal? Cuidado Então, esse boxplot aqui Se eu fizesse Def.boxplot Se eu fizesse uso dos comandos prontos Foi o que eu falei Esses comandos prontos Eles Têm essa situação específica aqui Ele supõe que os dados não estão agrupados E se ele precisar Ele agrupa para fazer o boxplot Olha o que vai acontecer aqui O que é o problema disso, pessoal? Na verdade O que ele fez aqui? Ele veio aqui e falou Olha, tem um valor 4 Tem um valor 9 Tem um valor 6 Tem um valor 4 E um valor 2 Certo? Então Aí ele pegou E usou esses valores Ele não contou o número de vezes Que o valor entre 0 e 10 Apareceu Isso aqui não é frequência para ele Isso aqui é um valor Ok? Porque você está pegando apenas a coluna empregado Então Toma cuidado Que se você for usar boxplot Para dado agrupado Porque o correto seria Você passar os dados brutos Para o boxplot Então essa coluna toda Teria que ser de dados brutos Sem agrupamento Para que o boxplot Funcionasse Tá bom? Então Feita essa ressalva Feito esse aviso Cuidado É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa trilha de Python Não esqueçam de curtir E compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo E aguardo vocês aí Numa próxima trilha de Python Pessoal Um abraço E até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau